Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Gente, o que é a diferença, né? No Brasil aí, né? Acho que tudo é mais complicado. Eu sou tetessa, tá ligado? A neta meio trabalhada aí. Não dá nada. Olha, eu vou mostrar pra vocês ali. Então é complicado. Não adianta querer discutir isso. Enfim. Olha, gente, olha. Uma bandeja de camarão. Um negócio caríssimo no Brasil. Olha aqui. Essa bandeja de camarão. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa bandeja de camarão. Direto aqui de Milford, Estados Unidos. Exatamente. Vinte e quatro dólares. Vinte e quatro dólares. É... Não tem jeito de comparar. Enfim, eu vou mostrar pra vocês ali. Salmão. Peixe caríssimo. Olha, olha. Cada pedaço. Dois pedaços desses. Você vai pagar ali, olha. Deixa eu ver qual que é o salmão. Blá, 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 blá. É salmão. Eu não tô vendo a plantinha de salmão. Vida tilápia. Bones. Norte. Eu sento assim. Olha aqui, ó. Salmão. Dois pedaços daquilo. Mais ou menos. Quatorze dólares. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Parece brincadeira, né, gente? Parece brincadeira. Hoje é janeiro. Janeiro, blá, 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 blá. Quatro, dois mil e dezoito. Dezoito horas por aqui. Eu comprei ali. Eu comprei. Olha o peso. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Um quilo e meio. Um quilo e meio. Um quilo e meio de tilápia. Paguei exatamente. Dezessete dólares e oitenta e nove centavos. Como é que mexe?